Bom dia, vamos começar o sábado? Meu amorzinho tá ali Vamos colocar um bolinho pra mamãe Tem bolinho? Hoje a gente tá vendo a árvore do quadrinho 1, 4, 3, 4 Vem todo mundo Para Todo mundo se arrumou já? Pronto? 3, 2, 1 Ora aqui como uma árvore Mãe, vai lá Olha, Pipe. Vai lá, mãe. Olha como a mãe. Bora comer um burger. É onde a minha namorada comia. Na conta de dois lanches, ganhou uma batata. Yuppie! Tá, obrigada.